Música Salve gente e amiga, estamos em mais um Sexta Fora, meu convidado de hoje é Tom Molinari. Cara, um prazer em te receber aqui. Prazer é todo meu, cara. Muito legal. É sempre a gente ver pessoas assim, novas, assim, é claro, você não é tão novo, já tem 10 anos de envolvimento ministerial, né? Isso, tem 28 anos agora. É novo, rapaz, novo. Eu tô pertinho disso aí. Não, brincadeira. Mas é legal a gente ver assim, um coração do lance dos teus lançamentos, assim, você lançou um disco, né, que é o Arco e Flecha, e eu fiquei muito impressionado com o lance do conteúdo, né, que tem um livro também falando das canções. É perceptível que o teu repertório, a tua capacidade de envolvimento ministerial, como ministro de louvor e adoração, tem esse lance que você tava falando da pregação da palavra e tal. Eu acho isso muito legal, cara, porque eu sou de uma geração que a música era meio marginalizada, né? Sim, sim. Eu vi quando começaram a surgir, assim, os líderes de louvor que eram pastores. Eu me lembro do surgimento do Azaf, do Adhemar de Campos e do próprio Cláudio Claro aqui no Rio de Janeiro. E hoje em dia é bacana ver um jovem, assim, já envolvidasso ministerialmente. Fala um pouco da tua música com essa coisa do envolvimento ministerial que eu percebo que tá muito atrelado ao teu ministério, Tom. Tá, eu sou um cara que sou envolvido com o ministério desde os dois anos de idade. Quando eu tinha apenas dois anos de idade, minha família se mudou comigo pra Colômbia. Ah, legal. Afim de implantar igrejas lá. São missionários, né? Isso, meus pais são missionários até hoje. E a gente ficou implantando igreja por quatro anos na Colômbia. Em Bogotá e em Medellín, que são as duas maiores cidades lá. Rapaz, e cidades que passaram por turbulências, né? Sim, e a gente era vizinho do Pobre Escobar naquela época. Rapaz! A gente morava a três quadras da casa dele. Eu já vi aquele seriado, né? E o negócio era violento, né? A popularidade, a influência, né? Isso, e a gente tava naquele contexto ali. Falar de Jesus naquela realidade deve ser um negócio, uma experiência muito diferenciada, né? Não era fácil, não. Não era fácil, não. Mas a gente percebe, eu era muito pequeno, né? Mas meus pais contam que quando você ganha o colombiano, daí eles são seus melhores amigos. E aí você pode entrar na vida deles e falar e ter influência sobre eles. Eu cresci naquele contexto ali. Muito cedo já tocava na igreja, filho de pastor, em que implanta a igreja. Então a gente começa só com a família, né? Tem que fazer tudo, né? Tem que fazer tudo. É o ministério de louvor, cuidar das crianças, pregação da palavra, passudismo e tal. Se envolve com toda a liturgia e a vida da igreja, né? É, mas tem um momento que você começa a perceber que Deus tá te chamando pra sua própria responsabilidade, sabe? Deus tá te chamando e falando, e aí? Você é filho de pastor ou você é crente que ama a minha presença? Então eu comecei a buscar Deus nessa época. Eu comecei a receber muitas palavras proféticas com relação ao meu destino e até os dias de hoje. E eu comecei eu mesmo, por mim mesmo, a ir pro meu quarto e buscar de Deus direção. Legal. E eu sempre tive a música como o meu braço mais forte, sabe? Mas teve um momento que eu comecei a... E até esse livro, ele exemplifica bastante, que ele conta as histórias das canções, né? Das canções. Ele conta as histórias das canções. Ele fala por trás das canções, né? Isso. Ele conta as histórias das canções, ele baseia biblicamente também. Ele conta umas experiências que eu tive com Deus ao criar as canções. Então, ele fala muito da minha resposta ao chamado do Senhor. Legal. Porque Deus me chamou e eu precisei dar uma resposta, dar um passo de posicionamento, né? E foi aí que as coisas começaram a acontecer. Você estava falando que hoje o peso da palavra é muito mais eficaz muitas das vezes, né? Eu sinto que, assim, a gente que é músico, né? Na fase da adolescente, no início da juventude, a música é muito latente, né? Ela tem uma força... A música é muito possessiva, né, Tom? Sim. Ela exige de você. Sim. Então, ela meio que vai te levando a um envolvimento de treinamento, de capacitação e uma coisa de paixão mesmo. Mas quando você começa a mergulhar na palavra, na coisa da ministração da palavra, da proclamação falada, é um negócio que Deus, ele é mais... eu sinto que é mais forte. É, eu acho o seguinte, cara... Impressão particular, assim... Sim, sim. Eu acho que por muito tempo se levantaram no Brasil muitos músicos, líderes de adoração. Mas eu acho que ultimamente a igreja está começando a sacar e eles querem não só ouvir a tua música, mas eles querem ver a tua vida. Sim. Sacou? Eles querem ver a sua esposa, eles querem conhecer a sua família. Sim. Eles querem saber se você está baseado numa igreja, local. Sim. Isso é muito importante para as pessoas. Sim. E não só... ah, sobe aí e toque aí, ministra, para nós, sabe? Então, quando eu lancei esse livro, foi Deus me falando, agora você tem uma voz que vai além das músicas. Legal. E é muito legal que depois que eu escrevi o livro, as pessoas estão começando a querer me ouvir mais, ouvir o que eu tenho para falar e não só cantar. Legal. Isso é muito importante, eu estou muito feliz com isso, porque isso mostra que eu tenho uma voz que não é só cantada, sabe? Porque tem muitos músicos que cantando é uma maravilha, mas você vai conversar com o cara, não sai nada. Não, não sai nada. E você vai ver a vida do cara, a família do cara, a igreja do cara, você vai perceber que existe um problema bem mais fundo ali que precisa ser resolvido. Eu vi que você tem uma formação no Canzion, né? Isso. No Instituto Canzion. No Instituto Canzion. É. Que tem, assim, uma tradição, né? De formação de líderes de louvor. Isso. Me fala um pouco dessa capacitação, porque às vezes também essa coisa do falar, do conteúdo, eu sinto que há muitos paradigmas no nosso meio, assim. Por um lado, às vezes, uma supervalorização acadêmica, dos teólogos, dos mais históricos, e às vezes uma pseudo-desvalorização de alguns, assim, mais, não sei, pentecostais. Estou aqui, estou generalizando, entendeu? Existe mesmo. Mas até que ponto foi bacana essa formação? Até que ponto ela te credenciou nisso que você falou? É tão latente no teu ministério, assim. Tá. Eu fui para o Instituto Canzion, me formei em bacharel em teologia, com ênfase em música. Só que eu cresci com uma base familiar muito boa, dos alicerces da fé, da crença nos dons do Espírito. E eu acredito que o Instituto, ele me equilibrou. Porque hoje eu sinto falta disso. Ou você é muito inteligente, mas não tem nada do Espírito Santo. Ou você tem, entre aspas, tudo do Espírito Santo e na hora de falar, não sai nada. E eu acho que o Instituto Canzion, ele foi uma benção na minha vida. Eu me formei em São Paulo. Legal. Eu me formei de 2008 a 2010. Foram dois anos. Um dos caras que a cabeça é do Canzion é o Marcos Duits, não é? Isso, isso. Ele é o nome que traz isso. E foi uma época muito boa pra mim, porque eu coloquei tudo aquilo que eu tava, que eu vinha aprendendo de alicerce, eu coloquei na mesa pra estudar. Perfeito. E isso me deu uma base pra eu compor, isso me deu uma base pra eu me relacionar com as pessoas, isso me deu uma base pros próximos anos. Porque o Instituto Canzion, eu vou até fazer uma propaganda aqui. Não, mas é legal. É legal, é legal. Eles não são só um seminário teológico. Eles te ensinam lá na profundidade da palavra o que significa adoração. Legal. E eles tratam da tua vida também. O Instituto, ele funciona assim, são três diretores. Diretor acadêmico, diretor geral e diretor ministerial. Ou seja, esse diretor ministerial, ele é como um pastor pros alunos. Porque eu morava, por exemplo, com oito caras, todos de lugares diferentes. Então, a gente foi pra lá pra estudar e deixou nossa família, deixou nossos pastores. Então, esses caras eram como pastores pra nós, eles nos discipulavam e tal. Então, a imersão na cultura do Canzion foi tão boa a ponto de... Eu não sou aprender a letra. Eu aprendi muito teologia e tudo, a Bíblia. Mas eu fui muito pastoreado naquele tempo. Bacana. Isso foi muito importante pra mim. Legal. A gente vai pro intervalinho rapidinho, nesse papo bacana. Viu que o mergulho é profundo. Fica ligado. Que a gente volta no próximo bloco com Tom Molinari. Fica ligado. Eu volto já. Me apaixonei pela luz que brilhou em minha escuridão. Muito legal. Cara, se eu não lesse nada a teu respeito, assim, que eu ouvisse, eu já falaria que tem uma influência gringa, assim, muito forte. É interessante, cara. A forma que você imprime a voz é diferente dos brasileiros. O brasileiro gosta. Tem uma influência muito grande do folk na adoração no Brasil, né? Pop rock. Eu sou de um tempo que o cara puxava uma guitarra e não podia tocar. Hoje, se não for pop rock, não é adoração, né? Como é que as coisas mudam e tem pessoas que não se ligam nisso, né? E ficam atreladas a detalhes e tal. E se você acompanhar a história da igreja, você vai sempre reparar isso. Mas a gente tem uma influência muito do folk, né? Do pop rock inglês aqui e tal. Mas é impressionante como você sofreu alguma influência que não é brazuca. É uma influência bem gringa. É assim, tem mais ar na voz, né? E a composição da harmonia, ela é bem gringa. É, eu já fui de uma banda de rock, né? Do projeto Dunamis, né? Isso, da Sousa. E esse novo disco, eu tenho... As minhas maiores influências são folk e folk raiz mesmo. E pô, dá pra perceber. Quase counter. É, quase isso, isso, isso. E eu quis trazer isso pra esse disco. Até porque a maioria dessas canções nasceram no meu quarto em momentos de... Eu com violão só. Adorando. Então eu tentei imprimir aí dentro desse disco, essa identidade maior do violão, primeiro. Você vai perceber que não tem tanto. Quase não tem pad. Então eu tô indo a contramão, eu acho. Quase não tem pad, quase não tem tanta guitarra. Mas é muito bonito, cara. É muito bacana. É bem raiz, assim. É bem folk. Quando eu vejo, assim, um primeiro trabalho, a impressão que eu tenho desses anos todos, assim, de conviver com pessoas, assim, em lançamentos, assim, né? Você imagina quantos lançamentos você já não via, né? Imagino, cara. Eu fico imaginando, assim, isso aqui é um acúmulo, assim, de um monte de coisa. Porque um cara, quando ele lança o primeiro trabalho solo dele, é como se ele tivesse uma gavetona e aí ele foi botando uns negócios. Anos ali, tem coisa ali. Aí, essa aqui, vou guardar essa aqui. E mais essa. Tem essa coisa ou não? Pintou o projeto e já veio um monte de canção. Como foi a elaboração desse repertório? Você falou um pouco disso, um aspecto de estilo, mas eu digo, assim, do conteúdo, né? Sim. Ele, meu coração tá aí. É indiscutível, meu coração tá nesse CD. Ele impresso a tua identidade, né? Mais que nunca, é. Mas, é, a maioria das canções, como eu disse, nasceram de momentos com Deus. E algumas canções nasceram em cima do palco, em espontâneo, que eu gosto de fluir bastante na adoração quando eu tô em cima do palco. Legal. Então, nascem muitos refrões bons, novos. Você tá cantando, você fala, cara, a igreja adorou isso aí e Deus tá nisso, eu tô sentindo que Deus tá nisso. E aí, eu pego aquilo, eu sempre gravo as ministrações no celular ou peço pra alguém gravar e eu levo pra casa e termino. Então, sim, tem algumas canções aí que eu já tinha uns refrões guardados há um tempo, algumas coisas que eu tinha um refrão há anos atrás e o outro eu acabei de fazer e eu peguei dos dois e tentei juntar. Legal. E eu acho que tá muito genuíno, cara. Legal. Tudo que eu coloquei aí é aquilo que eu tô sentindo pra esse tempo e aquilo que eu acredito que Deus tá falando comigo. É um tempo de, espiritualmente falando desse disco, é um tempo que Deus tá me chamando pra muita profundidade. Bacana. Então, eu acredito que quem ouve esse disco, ele vai ser marcado por isso, pela profundidade. Deus tem falado muito que Ele quer gerar em nós, nessa geração, um amor inabalável, sabe, que daqui a uns 10 anos você vai olhar pra trás e falar, cara, hoje eu amo o Senhor mais do que há 10 anos atrás. Tá fundamentado. Nada me abalou na minha fé e no meu amor por Jesus. Legal. Então, esse CD, ele fala muito de amor por Jesus, de encontro sobrenatural com Jesus que trouxe devoção mesmo. É, eu vi que o teu livro, né, Arco e Flecha, ele tem o prefácio do Davi Silva e do Ademar de Campos, né? E de mais sete caras, porque eu... Mas esses dois já são emblemáticos, assim. Eu quis colocá-los aqui, porque... São duas gerações muito importantes. É, eu quis colocá-los atrás aí, em um trechinho do texto deles, porque são dois caras que eu admiro muito no Brasil. São muito emblemáticos. O Ademar é um cara que, junto com o Azaf, dos anos 80, assim, anos 90, é um cara que imprime a nação brasileira, é uma autoria, né? Porque até ali, haviam muitas traduções da nossa influência do Evangelho no Brasil. E o Davi Silva, assim, a gente até comentava em off, eu também admiro muito o trabalho do Davi Silva como ministro de louvor. Nos anos 2000, o Davi Silva tem uma exposição, assim, a nível nacional, que é um dos grandes ícones, né? De louvor e adoração também, de uma coisa bem brasileira, né? Que ele tem aquela, tem uma coisa até regional, às vezes, né? É, é. Mas aí eu te pergunto, você tem essa influência dessa galera e você é da nova geração, né? Que momento a gente vive, assim, da adoração no Brasil, né? Porque teve um boom nos anos 2000, 2000 e pouco, houve um boom da adoração. Houve influência disso até na mudança da liturgia das igrejas, houve uma mudança total do repertório da igreja nacional. A igreja brasileira mudou o repertório, mas depois, agora, depois dos anos 2010, assim, alguma coisa aconteceu que parece que, eu não sei se diminuiu, eu não sei qual é o teu olhar, qual é a tua visão como ministro de louvor do momento que a gente vive, da história, né? E o momento que a gente vive agora de louvor e adoração no Brasil. Tá. É, eu sou brasileiro e sempre vou honrar a música brasileira e amar aquilo que Deus tá fazendo aqui no país, mas eu acho que a gente tá num hiato. Há um intervalo aí. É. A gente tá num hiato porque desde 2010, mais ou menos, pra cá, até antes um pouco, a gente percebeu que existiu uma fórmula de sucesso, que é a tradução das músicas. E eu não sou contra fazer versão de música americana ou australiana, não sou mesmo. Até porque a gente tem a sinfone. Sim, eu tenho. É. Ouço muito. Mas eu acho que o brasileiro, ele exagerou. Acho que a gente exagerou. Por exemplo, quando eu digo que eu tenho um CD com 10 faixas autorais, as pessoas falam, mas nenhuma versão? Como assim? Como assim, é. E eu acredito que a base de todo o nosso ministério deve ser o lugar secreto. Deve ser o lugar secreto. Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele disse assim, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha tua porta, ora o pai que tá em secreto, e o pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar diante dos homens. E eu acredito que de uns anos pra cá, a gente tá deixando o lugar secreto de lado. As luzes tão ficando cada vez mais fortes em cima do cara, e cada vez menos Jesus tá brilhando. E toda vez que a gente tenta copiar alguém, a gente perde a legitimidade, né? Toda vez. Toda vez que eu deixar aquilo que Deus desenhou pra mim de lado e tentar focar em um homem, eu vou perder aqui o meu desenho original. Sim. Eu vou perder. E vou deixar de criar. Porque eu vou achar que aquilo que o vizinho tá fazendo é muito mais importante do que o que eu tô fazendo. Então, eu acho que o Brasil, Deus tá despertando e as coisas vão melhorar, eu não sou negativista. Eu acredito que o Brasil vai entrar numa fase de composições novas, de pessoas que estão se levantando até hoje, estão se levantando pessoas pra começar a compor, mas acredito que o Brasil tá numa fase de... Eu acredito que o próprio Deus, ele tá falando, eu tô esperando vocês entrarem no lugar secreto e buscarem de mim as suas canções. Eu tô esperando. Enquanto isso, vocês estão pegando canções de lá de fora, que não tem nada de errado. Eu acho lindo o conceito da versão, né? Porque o conceito da versão é pegar uma canção que tá sendo tocada num país e levar pro mundo inteiro ouvir. Sim. Hoje o mundo inteiro toca Bethel, toca Hillsong. Isso é bonito. Imagina o orgulho pra eles lá fora saberem que a música deles tá sendo tocada no mundo inteiro. Mas o brasileiro é... Cara, o povo brasileiro é lindo. Você sabe que você já viajou muito. Criativo. O povo brasileiro é lindo e criativo e tem muitas regiões diferentes no país. Tem uma originalidade e uma miscigenação que é uma riqueza cultural. Exatamente. Eu acho que aquilo que a gente carrega já de colonização, aquilo que o brasileiro carrega de colonização, ela tá afetando a maneira com que a gente cria. Porque é aquilo que eu falei, enquanto eu olhar pra um país vizinho, até pra um líder de adoração vizinho, eu não vou conseguir criar. Sim. Então isso me preocupa um pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu tô animado porque eu tenho até amigos meus se levantando pra compor lindamente. E Deus tá nisso, sabe? E toda vez que você compõe algo precioso, a tendência é com que isso vaze. Sim. Você não consegue reter. Sim. Então eu acredito que Deus vai mudar isso na nossa nação. Legal. Grande honra estar contigo, Tom. Honra minha, cara. Deus te abençoe. Muito obrigado. A gente volta pro estúdio com mais musicalidade desse cara feríssimo. A gente fica por aqui. Super valeu e tchau, tchau. Legal. Obrigado pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha um bom final de semana, né? Amanhã tem nossa programação por aqui também. Eu espero pela sua companhia. E eu espero que você tenha gostado. Um super abraço aí pro Tom Molinari, né? Que contribuiu aqui com uma conversa muito bacana. Se você gostou, escreva pra gente. Mande um comentário. A gente vai ficar feliz com a tua interatividade sobre esse conteúdo, dessa programação que a gente faz com todo carinho pra você. Legal. Uma coisa que eu fiquei marcado nesse bate-papo é acerca desse legado, desse conteúdo, né? Da palavra do qual a gente deve buscar, né? O Tom falava exatamente de um hiato que a gente vive, né? E eu concordo. Eu acho que a gente tá numa reformulação acerca de algo mais profundo que o Senhor quer dar pra todos nós que nos envolvemos com música, pra gente que tá envolvido com o Ministério de Louvor. E é muito bacana quando a gente tem a autocrítica, porque Deus, ele só te dá mais a partir do momento que você tem a percepção de que você quer receber mais, né? Jesus no Sermão do Monte, ele começa as bem-aventuranças com bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino do céu. O pobre é aquele que tem a humildade de reconhecer que precisa, né? E é essa necessidade, no louvor à adoração e na palavra de um aprofundamento maior é que nos leva a voos e mergulhos mais profundos na presença de Deus. Que você possa ter autocrítica e que o Senhor possa te acrescentar mais. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau. Obrigado.